Patrimônio de Luciano Ang, dono da Havan. O dono da varejista Havan ganhou 2,1 bilhões de dólares em um ano de acordo com a revista Forbes. Em 2021 o empresário catarinense tinha patrimônio de 2,7 bilhões de dólares, valor que saltou 78% em 2022 para 4,8 bilhões de dólares. Segundo a Forbes a rede de Luciano emprega cerca de 20 mil pessoas sem 155 cidades, a maioria em cidades pequenas e médias. De acordo com a revista, a empresa gerou 1,9 bilhão de dólares de receitas em 2020.